Música É natural, é natural, agora a maioria ali é militante, não tem nada na cabeça, perguntar 7x8 não sabe, perguntar a fórmula da água não sabe, não sabe nada, são os idiotas úteis, inclusive esses que estão sendo usados com massa de manobra de uma minoria espertalhona que compõe o lucro de muitas universidades que estão no Brasil. Presidente!